Aquela levadinha que elas gostam, aquele pique É esse aí, esse aí, Danzinho Manda pra elas, manda pra elas, vai! E joga, joga, malvadona Afrontando a G calcada Vai começar Mãozinha pra baixo, dá uma jogada Empina a bunda, dá uma jogada Mãozinha pra baixo, dá uma jogada Empina a bunda, dá uma jogada Joga, joga, malvadona Afrontando a G calcada Joga, joga, malvadona Afrontando a G calcada DJ Danzinho que tá lançando A novada é revoada Aquela bebe fica louca E vem dando uma sentada Umas na onda da bala e outras na onda do lança É bunda, bunda, bunda Que balança, que balança Que balança, que balança Balança, balança Balança, balança Que balança Que treme pra zona dança É bunda, que balança Que treme pra zona dança Balança, balança Balança, balança Balança Aquela levadinha que elas gostam Aquele pique É esse aí, esse aí, Danzinho Manda pra elas, manda pra elas, vai! De terra Ziuca E joga, joga, malvadona Afrontando a G calcada Vai começar Mãozinha pra baixo Dá uma jogada Empina a bunda Dá uma jogada Mãozinha pra baixo Dá uma jogada Empina a bunda Dá uma jogada Joga, joga, malvadona Afrontando a G calcada Droga, joga, movadona, afrontando a gente calcada DJ Donzinho que tá lançando, a novada é genuada Elas bebe e fica louca, e vem dando uma sentada Umas na onda da bala e outras na onda do lança É bunda, 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 que balança Que balança, que balança, que balança Que balança, que balança, que treme pra zona dança É bunda, que balança, que treme pra zona dança Balança, 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 balança